E bora de fim de semana porque sextou e em Acari tem a Sexta da Cultura na Praça do Coreto com Gilvando Acordeon, Miguelzinho, Sanfoneiro e João Neto a partir das 19h. No sábado tem o Encontro dos Amigos na Marmitaria Bonsabor às 20h em Corras Novos e quem anima a noite é o forró tá danado de bom. Sábado tem Neném Pessoa, Naldo do Forró e Teixeirinha do Norte na JA Casa Show em Serro Corá. Neste sábado tem o Zé Lezinho no Teatro Riachuelo às 21h. No sábado aqui em Corras Novos tem o tradicional jantar de Nossa Senhora de Lourdes no bairro do Brejo com música ao vivo e bingo na frente da capela às 21h. No domingo a criançada tem um encontro marcado com o Gato Galáctico e Mara Dias no Teatro Riachuelo às 17h na capital do estado. No domingo a criançada tem um encontro marcado com o Gato Galáctico e Mara Dias